Olá queridos filhos e filhas de fé, hoje estou aqui para poder te ensinar um banho potencializado na energia de Oxum Oxum é a divindade do amor, é a divindade que acalenta, que aproxima em você que está passando por adversidade sentimental, por problemas que estão lhe roubando a paz essa é a lavanda, aqui na serra eu estou plantando lavanda agora e para mim está sendo uma experiência maravilhosa poder ter esse pé de lavanda e poder colher lavanda, ela costuma dar em lugares frios se você não conseguir a lavanda flor, você pode comprar na farmácia um pouco de alfazema pois alfazema e lavanda é a mesma erva esse banho é para você que deseja se tornar mais bonito, mais bonita aos olhos de uma pessoa em especial talvez você queira muito que a pessoa que você gosta te beija de um jeito especial que essa pessoa tenha por você olhares de paixão você vai pegar um litro de água, vai ferver com um pouquinho de açúcar e quando estiver morno depois que ferveu, desliga o fogo, depois que estiver morno você vai adicionar um cálice um copo da alfazema que vem de farmácia ou um pouquinho da flor de lavanda como eu estou fazendo aqui a flor e as folhas o importante é que quando você preparar do jeitinho que eu tenho aqui você venha para o lugar externo da sua casa ou na janela, você que mora em apartamento ou a varanda do seu apartamento ou o lado de fora do seu quintal num momento que o sol já estivesse pondo você direciona para o local do sol e fala ó força de Oxum tu que és a energia do amor trabalhe nesta água purificada deste banho e faça com que tal pessoa aí você vai chamar o anjo da guarda da pessoa que você gosta dizendo ó anjo da guarda de Maria José da Silva ou João da Silva Xavier direciona para o local do sol peça para que onde a pessoa estiver ela sinta o seu cheiro onde quer que a pessoa esteja que ela sinta a fragrância dessa flor sagrada tocando o seu coração fazendo com que a pessoa venha ao seu encontro aí você vai pegar vai para o banheiro toma seu banho de higiene e depois joga do pescoço para baixo e vai pedindo ao Oxum que vá trabalhando e aproximando você da pessoa que você tanto ama é algo poderoso olha banhos de lavanda alfazema para você atrair a pessoa amada logo depois que tomar o banho acende uma vela branca ou amarela para Oxum pedindo a ela que como a vela é consumida toda a energia negativa que atrapalhou você de se aproximar ou da pessoa voltar está sendo eliminado o melhor dia para tomar esse banho é sábado mas se não puder esperar até sábado pode fazê-lo em qualquer dia da semana você que conseguir esta flor você vai preparar do jeitinho que eu fiz e leva sem coar até o banheiro esfrega a flor e as folhas em seu corpo eu sou pai Francisco Borges jogo búzios, tarô e baralho cigano atendo pessoas por telefone pessoalmente ou aqui pela internet então não importa onde quer que você esteja eu consigo te atender faço também trabalhos espirituais banho de lavanda um banho poderoso que vai realmente te ajudar a voltar a ser feliz beijo para você